Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h47 da manhã do dia 11 de 10 de 2023, o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo para ajudar a compreender como o canal funciona, eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, um volume ok, nada absurdo, mas nada negativo, um volume considerável ali nos ativos. Acontecimentos, eu continuo vendo no que tange o conflito entre Israel e o Hamas, na região da Palestina, da faixa de Gaza, eu continuo vendo o efeito do conflito no que tange investimentos como marginal, as teses seguem alinhadas, então a questão é muito mais humanitária e de cunho geopolítico do que propriamente algo que afete a economia global, até o momento pelo menos, e não vejo isso mudando, de modo que a visão com relação ao investimento segue a mesma com base no conflito. Aumento, a gente teve aumento ontem na posição de alpagatas, 37,5% da posição nos R$7,40. Início das prévias, a gente começa a ver algumas prévias de consultoras sendo divulgadas, nada que tenha me chamado absurdamente a atenção, parecem a grande maioria positivas, resultado da Camil foi divulgado ontem, o resultado piora no resultado do year-on-year, aí vou acabar fazendo análise, mas o resultado não parece ser dos mais positivos, de qualquer forma a gente vai ter teleconferência hoje às 11 e a análise deve sair entre hoje e amanhã. Bolsa com a Bolsa B3 com queda de 20,9% year-on-year no volume negociado e crescimento no número de investidores, casado com quem a gente vem acompanhando há algum tempo. Americanas propondo aumento da capitalização em R$4 bilhões, o que significaria a proposta deles chegar a R$12 bilhões de capitalização na operação, isso em reunião com bancos. Azul com alta de 18,7% na demanda de setembro e year-on-year, no mesmo período do ano passado, no que tange a prévia operacional ali, a Oncoclínicas adquirindo 25% da Joint Venture de Oncologia da Unimed em São Paulo, Brasília e Salvador, isso através da compra de participação por R$100 milhões. As falas de membros ali do FED têm demonstrado redução do ímpeto de subida de juros, o que a gente vem comentando consistentemente, que não tem motivo para aquele apavoro todo, desespero todo. A Blau farmacêutica com o Free Float, o que tem de ação negociado na Bolsa em níveis baixos, está negociando ali a manutenção desses níveis com a B3, isso daí dependendo de como for, pode levar ela até algum nível de ajuste ali, que pode vir a incluir justamente jogar mais ação ao mercado. A Refinarias da Petrobras atingindo níveis recordes de utilização, 95,8%, e a Alos vendendo mais participação em dois shoppings por R$298 milhões aproximadamente de reais, a Boulevard Shopping Campus e Santana Park Shopping. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, o Grupo Casas Bahia, a Pargatas, a XP, a Loggi e a MRV. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investindo com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a mesa bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e bora que tem mercado aí. Valeu galera, beijão!